Olá, eu sou a Dra. Pônia Salles e hoje a gente vai falar pra vocês sobre a vitamina C. Essa é uma substância super queridinha que a gente usa em vários produtos cosméticos e também por via oral. Então hoje a gente vai falar de algumas curiosidades, alguns mitos ou verdades sobre a vitamina C. A vitamina C atenua os danos causados pelo sol? Isso é uma verdade. Quando a vitamina C tem ação antioxidante, ela consegue atenuar esses danos causados pelo sol. Por isso que é tão importante a gente incluir ela na nossa rotina de beleza. Outra dúvida é, produtos ou cremes com vitamina C devem ser usados apenas em peles maduras? Isso é um mito. A vitamina C tem uma ação anti-aging em qualquer idade. Mas quando a gente usa em peles mais jovens, a gente na verdade está fazendo uma prevenção do envelhecimento. E não uma melhora daquela pele que já foi envelhecida. Mas quando a gente usa em uma pele muito oleosa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a vitamina C pode aumentar essa oleosidade e promover a acne. Então sempre que for usar é muito importante conversar com o seu hematologista antes. A vitamina C clareia a pele? Isso é uma verdade. A vitamina C tem uma pequena ação clareadora. E por isso que a gente prescreve ela muito durante o verão. É quando aumenta a produção de melanina pelas células da pele que produzem. Então a gente pode usar sim a vitamina C para ter um efeito clareador. A vitamina C é capaz de produzir colágeno na pele? É uma verdade. Porque na verdade ela consegue fazer uma sustentação na pele e acaba promovendo indiretamente a produção desse colágeno. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a vitamina C, deixem aqui nos nossos comentários. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. E não esqueçam de curtir nosso canal.